Fala galera do canal! E aí, tudo bem? Aqui quem está falando é o Mocano e estamos aqui para mais um gameplay de Fallout 4. Estou fazendo a missão, deixa eu mostrar para vocês galera, que eu achei que estava gravando antes, para variar não estava. É a missão Pintando a Cidade, que quando está aqui na miscelânea, para você conversar com o Abade na muralha da cidade, você vai até a muralha de Diamond City, que na verdade, Diamond City é um estádio, aquele dia a gente viu, que eu não tinha reparado, depois eu vi. Então, Diamond City é um estádio, e numa parte que tem um paredão, que eles chamam da muralha, tem um cara lá pintando a parede, dizendo que tem a deusa verde, que precisa de mais tinta, então a gente tem que procurar por tintas, na loja de ferramentas, aqui é a Cidade Ferrugem, já tem nego aqui conversando, vamos ver se a gente acha esses caras para meter bala. Aqui esse aqui ó. Vamos tentar pegar, aqui ó, desprevenido. Abraço esquerdo. Tira o caralho! E aí, matou. Beleza. Não, estou dando uma peita errada. Não, vai no meio do peito mesmo. E um crítico. Mais um, vai mais um. Boa, ela matou ele. Estou aqui com a Piper galera, que é aquela, que é a jornalista. Ela está andando comigo, porque eu estava fazendo umas missões, e não deu para gravar. A parte que eu consegui gravar era muito, muito monótona, muito tédio. Então eu prefiro não gravar e gravar essa aqui. Então vamos chegar na Cidade da Ferrugem, vamos ver o que que tem lá para a gente. Oh, é a minha. Então vamos ajudar aqui o pessoal. Vamos ver o que está chegando. Ela está novamente. Hára, rápido. Vamos lá. E a janela está chegando? Bom, vou mandar a armada aqui que eu não sei o que que tem. Ah, então é uma armadilha, a Piper ainda falou que eu não estava gostando disso. Antes de eu continuar aqui galera, quero lembrar você que estão lá no sorteio da Kid Ark Survival Evolved da Fronteiras do canal. E vou deixar o link na descrição deste vídeo para que você possa participar desse sorteio. Era dia 24 de dezembro, na fanpage do canal, pelo aplicativo Surtei-me. Então corre lá, boa sorte com todo mundo, beleza? Bom, vamos ver aqui galera. Aqui ó. Nossa, tiro na cabeça, acertei ó. Coitada da Piper. Olha bicho. Deixa eu equipar uma... Granada aqui ó. Vamos lá agora. Ué, 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 ué. Sai pai. Ué, 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 ué. Ué, 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 ué. Ué, ué, ué. Ah, ele mexeu. Vamos tentar acertar o braço esquerdo não, beleza. Ué, 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 ué. Toma, toma, toma. Toma ali trouxa. Opa, estou morrendo, deixa eu usar este impact. Vamos já recarregar, mais este impact que eu estou morrendo. Vamos já recarregar. Não recarreguei. Vou tentar abrir por aqui né. Cadê ele? Acabou então. É, não tem mais ninguém aqui, então vamos pegar as coisas né. Opa, vodka. Aqui os cachaceiros né. Olha, peguei umas tintas. Tinta azul, tinta vazia, vazia. Tinta azul, vazia, tinta vazia, tinta azul, tinta azul. Ah, tinta amarela, beleza. Bom galera, lá a gente precisa de tinta verde, então vamos misturar. Fazer tinta verde aqui. Tá bem pessoal, a gente já tem as tintas verdes. Vamos voltar para o abade. Vou sempre armado aqui galera, porque eu não sei quem está esperando a gente lá. É, 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 não tem nada de bom aqui né. Errei o caminho. Voltamos aí galera, em Diamond City. Vamos até falar com o abade lá na muralha. É, quando eu fui dar entrevista para a Piper eu fui ilônico, sarcástico né, num momento aí. Ficou com essa notícia aí de que tinha mil pessoas, mil cobaias no refúgio, blá 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 blá. Bom, mas aqui galera, ó. É um estádio, dá para vocês verem. E aí tem um paredão aqui onde tem um placar, vamos falar com o abade. Vale, você vai encontrar aquela pintura? Não tem um paredão aqui em que eu não encontrei uma pintura verde? O que acontece? Mãe, as pessoas não serão feliz. É o grande cardenário verde, depois disso. Tradition e tal. Mas se foi entre uma nova coroa e deixando a paredão de desrepair em que eu sei o que eu escolhi. Então, você achou algo? Não foi fácil, mas eu encontrei alguma coisa. É isso mesmo. Isso é legal, não é? Se não for da mesma, você não morre, né? Então vou usar a tinta verde Boa Mais ou menos igual, né? Vamos conversar com ele Enquanto a Piper está lá sentada Hum, isso é uma boa tinta verde A wall parece feliz com isso Feliz de ajudar, foi uma honra É bom trabalhar com alguém Que sabe como mostrar respeito Aqui é o seu pagamento E um pequeno bônus Não faça nada com isso que eu não faria Estou feliz que fizemos isso A wall é importante Para muitas pessoas aqui, Blue Deixe também seu comentário E não esquece de compartilhar os vídeos Nas redes sociais Para me ajudar na divulgação do canal Também de participar do sorteio daqui De Ark Survival Evolved Na qual vou deixar o link Aqui na descrição deste vídeo, tá? Corre lá que o sorteio é dia 24 de dezembro, hein? Tá chegando já Então é isso, aquele abraço E valeu! Nossa, velho! Você deve ter que sair essa arma deles aí mesmo Eu vou ter que gastar um lado Nossa, velho! Criança 스�도